O avanço da tecnologia revolucionou o ensino à distância no Brasil. Através de plataformas educacionais acessadas pela internet, é como se a escola fosse transportada para a tela do computador. A maioria das instituições de ensino já estão implantando o EAD, Ensino à Distância. Barretos tem um polo da Universidade Aberta do Brasil, que oferece cursos de importantes universidades federais. Vânia e sua filha Lísia fazem curso superior estudando à distância. Eu não tenho mais condição, na minha idade, estou com 50 anos, de fazer um curso presencial. Eu não tenho mais paciência, eu não tenho mais tempo, porque eu tenho três filhos. Então esse curso EAD para mim é muito importante, porque vai me formar, eu vou ensinar os meus filhos e vou concluir a faculdade, que é o meu sonho, fazer uma faculdade. Mas eu nunca tinha poder aquisitivo para isso. A filha de Vânia, Lísia, também optou pela educação à distância, quebrando um dos paradigmas de que o primeiro curso superior geralmente é presencial. Achei mais viável, porque eu trabalho o dia inteiro, então eu faço já a faculdade presencial à noite, a presencial não, à distância à noite. Porque aí eu tenho tempo, estou gostando. Porque dá para me conciliar os dois, que é bem prático, que eu faço na minha casa. Não é fácil, precisa de bastante desempenho, estudo, mas dá para fazer sim. Mas além de oferecer cursos superiores à distância, o Polo de Barretos da UAB também oferece especialização Lato Senso em planejamento, implementação e gestão de EAD. O curso de especialização é mediado à distância, tem duração de dois anos. São 80 vagas, 40 vagas para professores em exercício em 2013 e 40 para outros graduados. A gente está oferecendo a quarta turma agora, então já temos uma gama de profissionais no mercado, especialistas nessa área de educação à distância. E é muito importante, importante que as pessoas se inscrevam, os graduados. Esse mundo hoje está permeado pela tecnologia, né? E a educação à distância só colabora com isso, para mediar mais ainda. As inscrições são feitas pela internet mesmo, pelo endereço www.lante.uff.br. As inscrições são feitas a partir de ontem, né? Exclusivamente pela internet, no site www.lante.uff.br. E é de ontem até o dia 4 de julho o edital está nesse site que eu te passei. E todas as informações lá com relação ao arquivo que vai ser enviado. O processo de seleção tem, fora os arquivos enviados, uma redação. Ele que seleciona o candidato. A redação que seleciona... Redação e currículo é o que eles ocupam para selecionar. Redação e currículo é o que eles ocupam para selecionar.